Eu sou da série do primeiro ano de ensino fundamental. A equipe me falou do primeiro ano de ensino fundamental de... Minha professora chama Aline, a mesma do Lucas. A gente faz matérias, a gente escreve, estuda. A gente faz matemática, português. A gente aprende letra cursiva e a gente ficava na letra. Eu tenho algumas dificuldades em algumas letras. Uma letra que tem a parte maiúscula e minúscula. Letra cursiva é uma letra que os adultos também escrevem nas contas, nessas coisas. Ai, nossa, eu gosto de ler. Eu leio sozinha. Eu também. Eu leio mais de cinco livros em casa. É, a gente lê. É muito legal. Eu gosto do Menino Maluquinho e o Rei Careca. Eu sei que a pergunta de hoje é saber o que é uma avaliação. Prova é avaliação, né? A provinha é assim. Era um monte de folha que a professora garampia tudo junto. Não. É? É prova? É. Quem não faz prova, meu filho, é importante. É. Prova tem coisa difícil e muito fácil. Isso aí é prova. Nossa, se não tivesse avaliação, como que a gente ia saber se a gente estava sabendo as coisas ou não estava? Hum, você sabe, Mariana? Eu não sei. Não. Ensinar a gente escrever, a ler. Eles sabem que estão sendo avaliados, mas isso para eles não é algo que os constrange ou os inibe. Não, a prova não é assim de nota, não. A prova é a provinha assim para a criança. Ah, mas eu sei. Só apenas que não é sempre avaliação nem prova que se chama. A gente fala de agonóstico. Eles já estão habituados a esse tipo de processo. Algumas foram fáceis, mas uns exercícios foram fáceis. Não tudo fácil. Não tudo fácil. Viu? Não é prova. Prova é muito difícil. Isso foi fácil, moleza. Ah, algumas são fáceis, outras são difíceis. Não, às vezes são. Às vezes não. Nós ampliamos as nossas práticas de letramento, aprimoramos o nosso processo de alfabetização. Porque é para aprender. É, aprender mais coisas sobre o mundo. Eu tinha que responder um monte de perguntas. Tipo assim, quantos sílabas tem a palavra? Fazer com que as crianças alcancem melhores índices de alfabetização. A gente fez um dia de 17 folhas. Quando chega a última, você termina, você vira e acabou a província. Principalmente o resultado dessa avaliação nos ajuda a nortear o nosso trabalho. E cada vez melhor oferecer práticas mais arrojadas e um ensino de maior qualidade para as nossas crianças. Eu já sei, já defini, eu queria ser um cientista quando eu cresci, ou um médico. Ela deixa claro quais são as principais habilidades que nós pretendemos avaliar em relação a esse campo do conhecimento. Eu acho que eu vou ser violinista e bailarina. Eu, moça, eu quero ser um super-herói. Eu quero ser dentista. É possível perceber cada criança, a sua hipótese, as possibilidades em que elas estão, o nível de aprendizagem. Eu não sei. Por isso que a ciência é a aula que eu mais gosto e eu presto muita atenção. Igual ela falou, quando a gente vai estudando, 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 quando a gente chegar lá no topo, a gente vai conseguir ser melhor dentista, melhor violinista do mundo. Ela vem reafirmar a excelência acadêmica que a Província Maris do Brasil Centro-Norte sempre busca. A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE Tchau.